Olha, atenção gente, foi transferida para o trauma de Campina Grande, a criança de 9 anos, que foi atropelada após descer de ônibus. Lembra que a gente mostrou aqui? Ela desceu do ônibus lá em Cajazeiras, sabe? Aí tentou atravessar a rodovia quando foi atingida por um carro. E a gente mostrou aqui, cara. A Gabriel Barbosa traz os detalhes. Gabriel Barbosa, comigo! Bom dia, Samuca, bom dia a todos que acompanham a programação da TV Arapuã. Nós vamos atualizar o caso registrado na última terça-feira em Cajazeiras, município do Sertão Paraibano, falando agora com o doutor Guilherme Brito, do trauma de Campina Grande, na idade hospitalar, que recebeu a criança na tarde de ontem. Doutor, quais informações a gente pode trazer a respeito, primeiro, dessa transferência, o motivo dessa transferência? Isso, a transferência foi feita pela equipe aeromédica e foi trazido o paciente do aeroporto para cá, pela ambulância do Coração Paraibano. E essa transferência feita desse jeito ajuda muito no quadro clínico do paciente para ele ter uma melhor estabilização. O paciente deu entrada aqui no nosso serviço em estado grave, entubado, precisou ser avaliado por diversas especialidades que temos aqui no hospital. Ele precisa continuar agora em cuidar os intensivos na UTI pediátrica aqui do nosso serviço. Então, para mais informações sobre como ele vai evoluir com esse quadro clínico, as próximas 48 horas são primordiais. Ele encontra-se aqui com familiares, está tendo o apoio da família aqui? Isso, como a UTI é humanizada, ele fica acompanhado dos familiares. Obrigado pelas informações, doutor. Samuca, só relembrando esse caso, como disse, ocorrido na última terça-feira, dia 14. A criança tentava atravessar a rodovia na manhã daquele dia, quando foi atingida por um carro que estava no sentido contrário. Ele tentava entrar exatamente numa van escolar, num ônibus escolar, para ir para o seu destino. Acabou acontecendo essa fatalidade. Volto com você aí no estúdio. Isso aí. Graças a Deus está se recuperando, né?